Fala pessoal, tudo bem? Feliz 2024! Está chegando o nosso primeiro Sincorcast de 2024. Você está com saudades? Eu também. E nós vamos receber aqui o Bruno Mascarinhas da ACAD para conversar tudo sobre as oportunidades com o seguro de RC, inclusive o RC profissional, que você possa ter algumas dúvidas. E durante o programa também vamos conhecer o ganhador da campanha Fim de Semana Premiado oferecido pelo Sincor. Os associados que terminaram em 2023 com as contribuições associativas em dia vão concorrer a uma hospedagem no Hotel Vila Roça. Quer mais? E não para por aí. Nós vamos lançar uma nova rodada de premiações. Dessa vez será uma scooter. É isso que você escutou, o scooter. E deixei vocês curiosos, é claro. O Sincorcast está imperdível. Quarta-feira, 7 de fevereiro, 10 horas da manhã. Claro, contando com vocês. Legenda Adriana Zanotto